Depois de 14 anos, está de volta a exposição agropecuária da cidade de Paraupeba. O anúncio foi feito pelo presidente do Sindicato Rural da cidade, com exclusividade à TV Gerais. O evento será realizado entre os dias 31 de maio e 4 de junho, com apresentações artísticas, julgamento das raças Jirolando, Gir e Sindhi e muito mais. O evento vai comemorar o aniversário de Paraupeba em 1º de junho. É uma data importante para a nossa cidade. No dia 31 de maio, vai ser realizado um show do Cleiton Romário, juntamente com a parceria do Sindicato, com a Prefeitura e a Câmara Municipal de Paraupeba. Sem o apoio dessas entidades, nós não conseguiríamos realizar esse evento e vamos aproveitar para comemorar o aniversário da nossa cidade. Todos os preparativos já começaram, inclusive com a organização do Parque de Exposições para atender às exigências legais do Corpo de Bombeiros e garantir segurança à população. Estamos nos preparando, estamos nos qualificando, inclusive atendendo às exigências do Corpo de Bombeiros. Terminamos de complementar um projeto com a exigência do Corpo de Bombeiros, com hidrantes por todo o parque, pronto para atender. Teremos segurança em quantidade para atender a toda a população. O evento já começa no primeiro dia com o show da dupla Cleiton e Romário. Toda a programação terá entrada franca. Vai começar no dia 31 de maio a 4 de junho. No dia 31 de maio, além da presença dos animais no parque, nós teremos um show de Cleiton e Romário. Nos dias seguintes, nós teremos apresentações artísticas regionais. E no dia primeiro, também nós teremos um espaço separado para as crianças brincarem, um parque de diversões para as crianças. No domingo, nós teremos um concurso de marcha da raça Mangalarga, marchador. Aguardamos também as escolas municipais com os alunos para estarem visitando a nossa feira, entendendo um pouquinho mais sobre a bovinocultura, entendendo um pouco mais sobre a nossa pecuária. Ótima iniciativa do Sindicato Rural, dos parceiros envolvidos, um evento como esse Movimento da Economia da Cidade Leva Cultura à População. Só é preciso tomar cuidado, muito cuidado com a segurança, ponto de atenção para as autoridades em Paraupeba. Obrigado. Obrigado.